Eu tenho uma menininha, mas eu quero... Agora eu subi. Ah! É aquela coisa, tem um trabalho, encheu o saco, vai pra casa da tua mãe. É isso aí! Eu quero continuar isso. Arrasou. E família? Eu quero que Deus possa ajudar de bom, saúde, metas cumpridas, e nunca esqueça de buscar a vida. As metas são tudo cumpridas. Tudo cumpridas, né gente? E gente, a Rafa ia aproveitar esse chá de jogo. Aquele beijo. Gente! Eu só lembro que eu sou comigo, eu só não tenho o quê? A periquita, aquele beijo, ó. Gente! Não fala o seu nome, né? Ane! Gente! Como é que é o nome de Garcia? Tem piscina aí, o que é que eu estou com o sol agora? Ai, eu estou de maior aqui, senhor! Obrigada, gente! Tchau!